Das Eliminatórias dos Calores de Limoeiro, que começa com essa voz, com esse talento, com esse violão, Djalma Santana! E a minha vida é fácil, brincadeira, o amor deixa amargas, e não dá pra apagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão, porque essa dor e a coração não amam. Desejo perra do fogo, sem saber direito a hora de fazer. Não encontro uma parada pra te dizer, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Mas de uma coisa fica certa, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Mas de uma coisa fica certa, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. O meu olhar vai dar uma festa, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Mas de uma coisa fica certa, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Quero mandar um abraço pro pessoal de casa, ao meu amigo Xenival. Um abraço aí a você, meu irmão, que tá nos dando essa audiência. O pessoal de casa, minha esposa, meus filhos. Vamos lá. Geraldo Alcevedo pra vocês. Mel, eu quero mel, eu quero mel, eu quero mel de todas as flores, a rosa, 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 amarela, encarnada, branca, com carnaval, nele e jazim. Eu quero mel, eu quero mel. Eu quero mel pra mim. Você quer mel, eu quero mel, eu quero mel de todas as flores, a margarida sempre viva de amor. Gira, 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 gira só, se te dou mel, pode pintar perigo. Aqui no meu quintal, cuidado, pode pintar com liga viva. Mel, eu quero mel, eu quero mel de todas as flores, a margarida sempre viva de amor. Mel, eu quero mel de todas as flores, a margarida sempre viva de amor. Mel, eu quero mel, eu quero mel de todas as flores, a margarida sempre viva de amor. Mel, eu quero mel, eu quero mel de todas as flores, a margarida sempre viva de amor. Mel, eu quero mel, eu quero mel de todas as flores, a margarida sempre viva de amor. Mel, eu quero mel, eu quero mel de todas as flores, a margarida sempre viva de amor. Mel, eu quero mel, eu quero mel de todas as flores, a margarida sempre viva de amor. Mel, eu quero mel, eu quero mel de todas as flores, a margarida sempre viva de amor. Dá-lhe a roupa, pula, cristão, temo Sonho maneiro, sério Fulô de mandacar, fulô de marteleiro Fulô de catrugueira Fulô de rarejeira, fulô de chatobá Nas impuranas, paraúna, se pede, panda Chique, chique, meu, tá canta, 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 cana Vem me dar o meu, eu quero me dar o meu Vem me dar o meu Eu quero mel Eu quero mel de toda flor Colorido sabor Mel de toda flor Diz um passarinho, uma mistureira Vem me dar o sabor Sabor colorido Eita, vamos aplaudir Djalma Santana, obrigado pela presença de Djalma, pelo show que nos trouxe aqui, e essa música de Geraldo Azevedo. Eita rapaz, saudade de boas músicas como essa que ouvimos aqui Música 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 Tchau.